Abertura Abertura A primeira vez Era cidade Na segunda Ao cais de eternidade Agora eu já vou ver Da onda que Peguei o mar E das estrelas Esquecer Vou te contar Nem de máquina Aprende a gente tem Que se perdeu Mas em mim Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí